Na noite dessa terça, 28 de maio, por meio de parceria com o SEBRAE, a Prefeitura de Barra de São Francisco, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, promoveu uma aula sobre produção de conteúdo para mídias digitais. Não é qualquer texto, não é qualquer conteúdo. A pessoa tem que conhecer muito bem o produto e a entrega que ela vai fazer. Então a comunicação via rede social tem que ser muito atrativa e aqui a gente trouxe uma pequena estrutura para poder dar uma orientação básica para que eles conseguissem construir isso de uma forma assertiva. A aula aconteceu no plenário da Câmara Municipal e reuniu empreendedores, universitários e demais interessados que gostaram bastante do conteúdo ministrado. Em 2021, a Prefeitura também promoveu em Barra de São Francisco a aula voltada para a temática. Essa palestra, ela traz um tema muito atual mesmo para o cenário do mercado de trabalho. Então a produção de conteúdos para mídias sociais, para as redes sociais, hoje é um fator essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. Está todo mundo sempre conectado no celular, nas redes sociais o tempo todo e ela mostrou para a gente como usar isso no negócio, no comércio, que pode ser uma forma de aumentar o lucro da sua empresa e ela mostrou como fazer isso também. Eu sei trabalhar muito, mas hoje ela me abriu bastante os olhos de muitas coisas que eu estava fazendo errado dentro do meu salão e eu quero consertar. Ela me ensinou o horário correto para mim fazer as postagens, para mim estar fazendo stories, para mim obter mais engajamento nas minhas publicações. A gente tem que agradecer a parceria com o SEBRAE que está disponibilizando esses consultores de alto nível para estar vindo aqui dar uma aula para a nossa população, para o nosso comércio, para os nossos estudantes. É isso que deixa a gente feliz.